Boa tarde, cumprimento a todos os irmãos aqui do Facebook, do Youtube e a todos os irmãos do Ministério Orais do Cessar a todos aqueles que estão me acompanhando através desses vídeos que tem estado comigo todas as segunda-feira onde nós temos orado pelas causas impossíveis e eu oro firmado na palavra onde Deus nos diz que o impossível cabe a Ele e eu vou ler aqui em Lucas 18, no versículo 27, que diz assim mas Ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus aqui Jesus vinha falando com o jovem rico, e o jovem rico, ele disse para o Senhor que ele queria herdar a vida eterna e Deus falou, Jesus falou para ele dos mandamentos, e Ele disse que Ele cumpria todos os mandamentos aquilo tudo Ele já vinha fazendo desde menino mas aí Jesus falou para ele, no versículo 22, ainda te falta uma coisa vende tudo quanto tu tens e reparta-o pelos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me e aqui Ele entristeceu o rico, e Jesus disse, né, que muito difícil, ó como dificilmente entrarão no reino de Deus os que tem riqueza porque é mais fácil entrar um camelo pela funda de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus e é aí que Ele fala que as coisas que são impossíveis para mim e para você, são possíveis para Deus porque na verdade, aí Pedro fala, né, eis que nós deixamos tudo e te seguimos e Ele diz, na verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmão, mulher ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna nós devemos olhar, o que Ele quer dizer aqui, que você tem que largar tudo e olhar para Ele o que Ele está dizendo, que é para você focar no Senhor e não na tua causa impossível porque Ele diz que aquilo que é impossível para mim, que é impossível para você, cabe a Deus fazer porque para Deus não é impossível, para Deus é possível mas só que nós, quando estamos com algo que é impossível para nós, nós focamos a nossa mente nesta causa impossível, e não conseguimos olhar para Jesus e o que Ele está falando aqui, que é para você focar em Jesus, que é para você focar nele que quando você foca nele, você vai ter a sua vitória você vai receber, Ele diz que muito mais receberão neste mundo porque Ele diz buscar em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça e as outras demais coisas não serão acrescentadas Ele quer te abençoar, Ele quer te entregar a esta causa que você acha impossível mas se você não buscar Ele, não tem jeito Ele age na causa impossível mas primeiro eu tenho que focar nele primeiro eu tenho que olhar para Ele mas sabe o que acontece? É que eu fico preocupada com meu marido que não volta com o filho que está lá afastado, com o marido que está na cachaça que é desviado, com a esposa que está se prostituindo com a esposa que é briguenta dentro de casa e não consigo olhar para Deus para aquela causa na justiça a porta de emprego que nunca se abre a sua preocupação fica só naquilo, pensando só naquilo tira a tua mente destas preocupações e comece a focar a tua mente no Senhor porque aí você vai ver as portas se abrirem porque o Senhor diz ei, nós temos que entrar no centro da vontade dEle para Ele fazer, para Ele fazer aquilo que cabe a Ele fazer enquanto eu estiver tentando fazer na força do meu braço nada vai acontecer nada vai acontecer nós temos aprendido, nós temos buscado temos visto que quando a gente foca no Senhor as bênçãos acontecem, igreja quantos irmãos, quantas irmãs têm recebido bênçãos? sabe por quê? porque tem focado no Senhor porque tem crido no Deus do impossível porque tem confiado porque quando eu não confio eu estou chamando o Deus de mentiroso quando eu não acredito eu estou chamando o Deus de mentiroso que Ele não faz, que Ele não pode e Ele pode, Ele vai fazer na tua vida apresenta aí as tuas causas eu não sei qual é a tua causa eu não sei se é a porta de emprego a venda de um imóvel a compra de algo que você quer comprar uma casa que você quer comprar uma libertação eu não sei qual é a tua causa mas eu sei que para você não tem jeito você é na força do seu braço você não consegue mais mas agora nós vamos apresentar aqui para o Senhor Senhor meu Deus e meu Pai em nome de Jesus apresentamos aqui Pai Pai eu apresento aqui Pai as causas impossíveis de cada um dos irmãos que está ouvindo Pai esta oração que está aqui Pai comigo orando e intercedendo Pai eu apresento cada causa aqui nas tuas mãos Senhor e eu repelendo agora na autoridade do nome de Jesus toda a fúria de Satanás todo o trabalho que foi feito para destruir esta vida todo o trabalho que foi feito para travar essa bênção de chegar na mão deste meu irmão toda a muralha que tem se levantado todo o gigante que tem se levantado vai caindo por terra agora vai sendo queimado agora vai sendo desfeito agora todas as correntes vai sendo quebrada agora na autoridade do nome de Jesus todo o mal vai saindo agora em nome de Jesus Pai que no mundo espiritual o Senhor venha agir Pai que o Senhor venha agir nesta causa que o Senhor venha agir neste processo Pai que o Senhor venha entrar com libertação naquele que está Senhor tracado Pai que está amarrado nas garras de Satanás que tem sido cavalo de Satanás no mundo das drogas da prostituição do alcoolismo do homossexualismo Pai que o Senhor venha entrar com libertação que o Senhor venha entrar Pai na causa Senhor desta venda deste imóvel Pai do pagamento Senhor deste carro que está com busca e apreensão e este meu irmão precisa deste carro e não tem dinheiro para quitar para pagar Senhor que o Senhor venha fazer mover céus e terras venha agir Pai no mundo espiritual Pai que o Senhor venha quitar este carro eu profetizo o quitado Pai entra nas contas bancárias conta Senhor conta Senhor que estão estouradas dívidas Pai dívidas absurdas que já estão querendo é leiloar imóveis Pai nome leiloar tudo o que eles têm Pai entra Senhor entra Pai que o nome de Jesus vai agindo no mundo espiritual Pai para que eles possam fazer fazer uma negociação que seja boa para ambas as partes Pai em nome de Jesus que o Senhor venha agir Pai no mundo espiritual em favor de cada causa e eu profetizo bênção Pai eu profetizo vitória Pai na vida dos meus irmãos age Pai na saúde age na vida sentimental age na vida espiritual abençoa Pai esse meu irmão e essa minha irmã Pai que a vontade do Senhor venha prevalecer eu oro aqui em concordância mas é a vontade do Senhor que vai prevalecer a vontade boa perfeita e agradável porque o Senhor diz que tudo coopera para o nosso bem que mil cairão ao nosso lado dez mil à nossa direita nós não seremos atingidos Pai por isso eu creio na nossa vitória e o Senhor diz na palavra que nós somos mais que vencedores e eu creio Pai na vitória de cada um dos meus irmãos em nome de Jesus receba a tua bênção em nome de Jesus recebe a tua bênção Pai eu te louvo Pai e eu agradeço pela vida de cada irmão de cada irmã Pai abençoa cada um e todos ficam na paz do Senhor em nome de Jesus amém e graças a Deus até a próxima semana um beijo E aí Amém.